Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, meus amores, passando aqui pra desejar um feliz Dia das Mães pra todas vocês. Eu já desejei um feliz Dia das Mães pra minha mãezinha lá no Ceará, né? Que tá lá no Ceará, minha lindinha. Agradecer a Deus aí pela vida da minha mãe, né? Agradecer a Deus pela vida da mãe de vocês, pela família de vocês, pela vida de vocês, tá? E agradecer a Deus pela oportunidade de ter me dado dois filhos lindos, o Bruno Enzo, né? Que tem 12 anos, o Bruno Naive, que tem 8 meses. Então, Deus é maravilhoso o tempo todo com a gente, Ele está o tempo todo com a gente, gente. E eu queria muito pedir pra vocês, gente, pelo amor de Deus, não desistam de Deus, tá? Tenha fé em Deus, acredite, porque Ele pode tudo nas nossas vidas, tá bom? E lembrando pra vocês, por favor, foque no objetivo de vocês, não esqueça que vocês são mães, são donas de casa, são esposa, mas vocês também são mulheres maravilhosas, não esqueça de vocês, tá bom? Porque quando a gente esquece da gente, a gente esquece praticamente do mundo e de todo mundo que tá ao redor da gente. Então, por favor, foque no objetivo de vocês, sejam mulheres centradas, tá? Sejam mulheres objetivas. Lembrando pra vocês que o nosso desafio começa dia 11, novo desafio aí, tá? As meninas que, antigas do grupo, estão continuando lá no grupo, graças a Deus. Eu já montei outro grupo de meninas novata também. E então, gente, só agradecer a Deus, eu vou começar um jejum de 21 dias só com água, tá? E nesse jejum, gente, eu vou tá fazendo com as meninas lá, o tempo todo com elas. Vou ser a única administradora delas lá do grupo, sou a única. Bom, gente, ó, eu fiz essa carinha assada, tá? É, na brasa, essa carinha assada, tá? Aí tem uma saladinha aqui, ó, tem um macarrãozinho, tem um arrozinho, aí, e uma farofinha, né? Esse vai ser o almoço aqui da gente, da gente não, né? Do Enzo, da minha sogra e do Bruno, né? Porque meu, não. Macarrãozinho, aí vai comer no macarrão aí. Carminha assada, e aqui é uma saladinha. Já vai, amor, já tô indo, peraí. Deixa eu botar a comida do seu irmão. Gente, que bicha, tô doida pra abrir aqui, mas tá difícil aqui, ó. Aqui, ó, saladinha, tá? Então, gente, é que vai ser o almoço daqui de casa hoje, né? Eu já coloco tudo nas vasilhinhas pra ficar tudo bonitinho aqui, né? E vou botar a comida do Bruno Enzo. Eu, né, gente, tô no jejum, só vou comer de noite, né? Então, se sobrar uma carninha, eu vou comer a carninha, senão eu vou comer ovo mesmo. Beijão pra todos. Tchau. 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 Tchau.